Hoje, dia 22 de março de 2020, a gente está aqui no distrito de Vauassu, Ponte Nova, para poder fechar um bar conforme está descrito, está determinado no decreto municipal. Então, a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Saúde de Ponte Nova, a gente pede o apoio e a colaboração de todos os indivíduos, todas as pessoas residentes em Ponte Nova, que vocês respeitem o decreto, que vocês fiquem nas suas respectivas residências, de modo que a gente possa contribuir para a segurança pública e a segurança individual de todos vocês e que essa doença não consiga se propagar aqui no município de Ponte Nova. Nós contamos com a colaboração de todos, o nosso muito obrigado e boa noite a todos. E é um absurdo, a gente tem que sair da nossa casa, a gente como Prefeitura, está eu aqui, chefe do setor de fiscalização e postura, o Zouenda, que é coordenador da vigilância sanitária, para ter que vir, juntamente com a Polícia Militar, fechar um bar, sendo que o decreto é conhecimento de todo mundo, essa doença está alarmando a população inteira. Então, nós pedimos a colaboração para que não tenha que acontecer isso, as pessoas já entendam que é o dever de ficar em casa.